O surf é um esporte praticado na superfície da água. Basicamente, o atleta precisa se equilibrar numa prancha e deslizar pelas ondas do mar. Acredita-se que a origem do esporte tenha sido lá na Polinésia, quando pescadores perceberam que com uma tábua de madeira era mais fácil de conseguirem chegar até a praia. Hoje a gente vai conhecer a escola de surf e o Zecão, que é um importante atleta do surf brasileiro. E o lugar onde nós estamos? Ubatuba, praia de Itabambuca! Já cheguei por aqui e ali atrás, olha só, a escola Zecão de Surf. E ninguém melhor do que o próprio Zecão aqui ao meu lado, pra contar pra gente um pouquinho da história de como é que tudo isso aqui aconteceu. Zecão, você é um dos ícones do surf brasileiro, principalmente aqui da região, né? Conta um pouquinho pra gente da sua história e como é que a escola surgiu na sua vida. Essa história é bem legal, tá? Eu tinha uma ideia de um projeto de ensinar crianças da região pra aprender esse esporte que é maravilhoso, né? E como eu nasci aqui e cresci nessas ondas, eu tive a ideia de começar a ensinar e poder mostrar pra elas como seria legal o surf na vida delas. Durante um trabalho social na Vila Itabambuca, realizado no Natal, ele convidou as crianças para uma aula de surf. E pra surpresa dele, todas foram. E aí eu comecei a entender melhor a vida dessas crianças, que eles necessitavam de um monte de coisa. Não era só surf na vida deles, eles precisavam se alimentar, eles precisavam ter educação, eles precisavam ter escola, eles precisavam ter um acompanhamento maior pra eles se tornarem cidadãos. Então, eu fui entendendo, fui crescendo junto com eles e esse projeto que chama Onda Educacional, ele existe até hoje, após 28 anos de praia. Com isso, o Zecão criou uma metodologia de ensino, possibilitando que todos, independente da idade ou peso, pudessem aprender a surfar. E com isso, eu consegui um contraturno. Então, metade do período, elas estão estudando na escola aqui na Itabambuca e o outro, metade aqui. São crianças de 6 a 14 anos. E é muito especial, porque você começou a surfar desde muito cedo, né? Com 8 anos ou eu tô errada? Tá certinho, eu comecei com 8 anos também. Foi uma história bem difícil, porque a gente não tinha prancha, não tinha nada que era nesse nível, né? Era uma prancha de isopor, uma ideia totalmente contrária aos meus pais. A sociedade não enxergava o surf como ele é hoje, né? Então, ficava muito mais difícil esse aprendizado. Mas eu acreditei nessa história e tô aqui até hoje. Hoje, o Zecão tem dois filhos. E os meninos estão seguindo o caminho do pai com vários títulos na lista. Começou desde que eles nasceram. E aí, o negócio foi crescendo, crescendo, eles foram entendendo, foram gostando, foram se aperfeiçoando. Eu pude ter dois atletas que eu consigo treinar 24 horas. Isso é uma dádiva de Deus, né? Porque, imagina, antes eu tinha atletas que eu treinava uma vez por semana, uma hora por dia. De repente, eu tenho dois dentro da minha casa, onde a gente conversa de surf, fala tudo o que tá acontecendo e executa aqui na praia. Então, tá dando certo, eles já são campeões, já têm viagens internacionais, títulos internacionais e eu sei o caminho. E é isso que eu tô passando pra eles. E, ó, antes dos meninos entrarem pro mar, vamos lá conversar com eles. E aqui ao meu lado, olha só, o Keone. O filho mais novo, com muitos títulos na listinha já, né, Keone? É, eu tenho muitos, eu gosto muito de surfar e eu quero ter mais ainda. E o que o surf significa pra você? Ah, o surf significa muito pra mim, porque eu amo ele, eu vejo meu irmão ganhando, eu ganhando. Eu amo o surf. Nunca vou parar. É uma alegria, independente se tá sol, chuva, frio, calor, o mar é o seu segundo lar, a gente pode dizer assim? É, tem minha casa e o mar, os dois é meu lar. Então, surfar em família também é sempre muito legal, né? Surfa às vezes você, seu pai, seu irmão, todo mundo no mesmo mar, pegando a mesma onda, acontece isso? Às vezes acontece. Daí é só alegria. É só alegria mesmo. O Kailani tem 13 anos, é o filho mais velho, me conta uma coisa, o mar faz parte da rotina, né? Faz, todo dia a gente tá surfando aqui, não importa o dia, se tiver chovendo, ou se tiver sol, a gente tá sempre aqui treinando, por causa que pra eu conseguir chegar onde eu quero chegar, eu tenho que tá todo dia treinando, me esforçando ao máximo. O que que não pode faltar na mochila, na bolsa de um campeão como você? O que que sempre tem? Ah, tem parafina, comida, porque a gente se esforça muito, sempre fica com fome, água, e os acessórios da prancha, a quilha, outro leste, e é isso. Protetor solar? Protetor solar também tem que ter, porque senão a gente queima aqui nesse sol. E o que que é melhor? O sol assim ou aquele tempo meio nublado pra surfar? O sol assim. E até dá uma esquentadinha, né? É, bem melhor surfar. Eu não gosto muito de surfar com chuva. Eu hoje vou aprender a surfar pela primeira vez. Então eu tô no dia certo, no lugar certo, e a onda tá boa pra eu aprender? É isso aí, o mar tá pequenininho, facinho, pra você aprender e se ver no dia certo, né? Altas ondinhas, dias de sol, e a praia tá linda hoje. Facinho pra quem é campeão, né? Vamos ver se eu vou achar fácil também. Significa na sua vida o que essa escola, esse projeto, e ver os seus filhos seguindo esse caminho tão bonito, significa? É um sentimento de missão cumprida? É um sentimento de orgulho, um sentimento de felicidade, um sentimento de amor. É muita história envolvida, entendeu? Isso até me emociona um pouco, porque a minha vida, o surf faz parte, tá dentro do meu coração. E o surf proporcionou tanta coisa boa pra mim, tanta felicidade, tantas amizades, tanto conhecimento, que se eu puder transmitir isso pra outras pessoas, me deixa muito feliz. Depois de conhecermos a história do Zecão, é hora de colocar o método em prática. Vou ter uma aula de surf. Primeira coisa, colocar a roupa de aluna. Agora sim. Já chegamos onde a minha aula vai começar, certo, Zecão? Mas antes eu vou apresentar a Carol, que é quem vai comigo pro mar, é isso, Carol? Isso aí. Sou Carol, vou estar acompanhando aqui a Letícia lá no mar, dando as instruções pra ela, pra ter esse primeiro contato aí no surf. A Carol vai ser meu anjo do mar, Zecão. Como é que começa? Conta tudo pra gente. Tá, primeiro eu vou te apresentar a prancha, tá? Essa é uma prancha de surf. E as características das pranchas de surf são muito parecidas. Entre elas, independente do tamanho, da cor e da grossura, da borda, tudo é igual uma prancha da outra. Primeiro, ele me apresentou a prancha e todos os nomes das partes dela. Depois, a Carol me mostrou o jeito certo de subir na prancha. Tentei! Então eu vou pedir pra você deitar aqui, de barriga pra baixo, virada para o bico da prancha. Então vamos lá, puxou a perna de trás, isso, olhando pra frente, levantou o peito, passou a perna, girou e ficou. Abaixa mais. Isso, não olha pra frente, não olha pro chão, quer dizer, esse pé aqui, você pode deixar ele um pouquinho assim, não tem problema. Tá? E essa mão aqui, nunca perto do peito e nunca pra baixo. E quanto mais abaixado, mais equilíbrio. Beleza? Simulamos a remada e até um tubo. Aprender a descer da prancha também é essencial. A onda tá vindo, você começou a remar olhando lá pra frente. Agora o tempo inteiro não olhando pra frente. A onda bateu, você continua remando forte, mão do lado do peito. Você ficou que tá na onda, puxou a perna, olhando pra frente, subiu e ficou. Ficou, ficou, olhando isso aí, muito bem, a onda muito boa. Abaixa pro tubo aí, boa, vá, chegando no finalzinho, pulou. Depois de aprender no chão, o próximo passo é treinar no rio. Chegamos aqui no rio, que é o primeiro contato que eu vou ter com a prancha e a água, certo, Carol? Isso, certinho. A gente vai fazer essa parte aqui no rio pra gente criar uma confiança aí com o material, fazer essa subida na água doce, que é um pouco mais difícil. Vamos começar pelo difícil pra depois vir mais fácil, que é na onda, que é na velocidade. Eu uso até um exemplo aí com os alunos, que é andar de bicicleta. Quando você anda de bike, você precisa de uma velocidade aí pra ficar mais fácil. Então, aqui a gente vai começar no parado pra ter esse conhecimento ali do material, conhecer um pouquinho da prancha, por que a gente tá com essa prancha grande, qual que é a função dela. Então, nesse primeiro aula, a gente usa uma prancha grandona pra dar bastante flutuação pra gente, pra gente ter mais facilidade ali no primeiro contato. Perfeito, então. Então, sempre o iniciante tem que começar por essa prancha. Não adianta você já querer pegar a prancha do seu amigo que é a surfista, porque não vai dar certo. Não, não. Sempre o material ideal e a técnica ideal. E aí a gente vai depois, ele tá analisando também o lugar da prática, sempre um lugar com segurança, com o material ali adequado. Então, bora pra água doce primeiro. Primeiro contato com a água, check. Prancha na cabeça, bora pro mar. Chegamos aqui no mar, mas primeiro, Carol, como é que eu fui no Rio? Foi demais, você apresentou. Esse primeiro contato é muito importante aí pra gente, criar essa confiança, essa intimidade aí com o material, pra chegar aqui no mar e pegar altas ondas. E quais são os cuidados que a gente precisa ter quando chega aqui no mar? Primeiro é a leitura do mar. Eu acho que é a missão mais difícil aí pro aluno, né? Então, a gente sempre tá aí auxiliando, a gente também sempre fala. Se você vai praticar o surf, não sabe fazer a leitura, tá com dificuldade, pedir ajuda pra um guarda-vida, sempre tem alguém aí na área pra tá te auxiliando. Sempre olhar as correntezas, é muito importante a gente tá no posicionamento ali no mar, aonde que seja raso, sem corrente, sem perigo ali pra gente tá se machucando ou até mesmo não aproveitando as ondas. Bora pro mar, então. A primeira tentativa não deu muito certo. Segunda, foi! A vontade é de não sair mais do mar. A aula concluída. E aí, professores, qual a minha nota? Nota 10. Você foi muito bem, você pôde provar a sensação de ser surfista e agora, na minha concepção, você já é uma surfista. Seja bem-vinda a esse mundo maravilhoso. Carol também super fofa, ela ia me avisando. Nossa, a onda é boa. Levanta. Obrigada, viu? Imagina, foi um prazer aí estar te ajudando. É muito importante a gente estar aí com alguém com experiência pra estar nesse primeiro contato e você representou a primeira onda e até nesse delícia aí estar desfrutando aí das ondas. Um dia lindo, graças a esses professores maravilhosos aqui. Olha só, o surf é vida e se você tiver a oportunidade, venha pra cá, né, Zecão? Porque o surf é pra todo mundo. Tá todo mundo convidado a vir viver essa experiência, traga sua família, traga seus amigos e venha viver esse sonho junto com a gente. Aloha! Aloha pra todo mundo! Um beijo! Tchau, 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 tchau!